Aí é um ponto importante, para o cara ir bem em atualidades, ele tem que assistir jornal, tipo, vou falar, jornal nacional, pode falar, mais famoso, jornal nacional, sei lá, fantástico, ele tem que assistir isso, é isso que vai preparar ele para acertar as questões de atualidades? Bom, eu tenho um método, eu criei uma estrutura de padrão de recorrência em que eu consigo filtrar as notícias de 11 portais, é um método que eu criei, a gente trabalha com isso aqui, e aí, dentro disso, dependendo do padrão da banca dele, vai ter um perfil e tal, mas vamos aos portais, então eu tenho o portal do governo, que são notícias do governo, que em geral falam bem do governo, você vai ter o jornal que é contra o governo, você vai ter os jornais internacionais, então o jornal britânico, o jornal alemão, o jornal americano, o jornal chinês, tá? Então você vai ter uma mídia que é uma mídia controlada e várias mídias nacionais de grande estrutura e algumas mídias científicas, então pesquisa é jornal da FAPESP, revista da USP, revista da OAB, então você vai ter uma estrutura e nisso eu criei um padrão de recorrência, estrutura de palavra-chave, então eu consigo chegar para você e fazer esse filtro. Bom, é o método que eu tenho, dá para você fazer? Dá, só que você não vai ter tempo para isso, você não vai ter um concurso, você não tem, né? Então assim, assistir jornal é te deixar angustiado, te deixar angustiado, você vai realmente ficar angustiado e vai te dar essa ansiedade de que, ah, eu tenho que saber todas essas notícias. E vai falar muito de fatos, muito de fato e pouco de filme, né? É, é porque o que dá audiência é fato, não é documentário. Documentário, pô, posso ver um documentário? É legal para caramba, né? Um documentário do Oriente Médio, entendeu? Pô, esse eu te indico, o documentário do Oriente Médio agora sobre... Eu gostaria de saber, é. Então vamos lá, a Guerra da Síria que tem 10 anos, olha que interessante, a Guerra da Síria tem 11 anos, na verdade ela não tem... Primavera Árabe, isso aí eu estudei, Primavera Árabe. Começou com o cara teando fogo no próprio corpo lá, né? No corpo da Tunísia, né? No norte da Árabe. E aquilo começou a... Caiu na sua prova? Claro que caiu, né? Claro, eu cheguei para o meu primo, né? Meu primo foi... A gente fez a prova em Ribeirão Preto e a gente foi junto, né? Eu peguei na casa dele o Daniel. E aí, eu falei para ele, cara, se não tiver uma questão do Oriente Médio na sua prova, levanta e fala, eu entrei na sala errada. Ele falou, ah, você está zoando. Falei, cara, vai ter uma questão de Oriente Médio. Eu não tenho a mesma expertise do Marcos, mas o desespero de passar faz a gente fazer umas coisas. Então, eu mapeei todos os assuntos. E eu falei para ele, se não tiver uma questão da Primavera Árabe, levanta a mão e fala, eu acho que me entregaram a prova errada. Pode chamar o cara do fiscal de prova que tem alguma coisa errada. Aí, beleza, ele fez a prova, a gente saiu e tal. Eu fiz a prova e fui buscar ele. A hora que ele sentou, entrou no carro e falou assim, como é que você sabia? Aí eu falei, pô, eu mapeei essas provas tudo para poder analisar o que mais caía. Então, alguns assuntos, que é o que você falou, né? A gente tem um perfil, mas aquilo estava borbulhando, né? Estava tendo replicação num país e no outro. É o que você falou de assunto quente, né? Quente. Vai Líbia, Tunísia, não sei o quê, começa a cair ditador e tal. Foi o que eu estudei. E olha que legal, né? Muita gente estuda para concurso público e fala que é a pior coisa do mundo. E é trabalhoso, não sei o quê. Mas você aprende muito mais. Eu sempre fui muito ruim em geografia e em história. Na verdade, não era ruim, eu não estudava. Não é que eu era ruim. Era só que eu não estudava, os professores também não estavam... É, eu acho que era o método. Os professores ruins, ninguém estava muito nem aí, escola pública e tal. E, claro, tem exceções, né? E a maturidade também. A maturidade, a idade, né? Você não estava interessado, é. Então, assim, isso aí eu sempre fui muito ruim. O concurso público, se não cair isso na minha prova, eu jamais saberia. Eu jamais saberia que era um ditador, que ficou 20, 30 anos, que deu golpe, que passou por fim. Isso, essa noção de atualidades, ela te dá uma visão do mundo. E todas as matérias fazem isso, não é só atualidades. Eu fiz um concurso que é o História, aí aprendi lá sobre verdas. Não é mais legal? Eu já queria... Legal pra caramba. Fiquei a professora de História. É, legal pra caramba. Eu já amei aquilo. Então, isso é muito legal. E, assim, atualidades, você vai ter vários concursos que vão ter atualidades em si. Mas, por exemplo, você tem concurso que está escrito Conhecimento Gerais. E Conhecimento Gerais tem atualidades. Então, você tem um concurso que vai ter uma segunda fase de redação, que vai ser tema de atualidades. É, verdade. Então, assim, atualidades, ela está envolvida. E, às vezes, um concurso que não é tão pé da lei, né? Ele vai pegar um contexto do que, por exemplo, um tema que está muito em alta, né? Infelizmente, continua muito em alta. Racismo. Então, esse é um tema geral. Então, eu posso pegar uma questão de direito para falar sobre a questão do racismo ser um crime inafiançável e por que o cidadão... Quantas pessoas vocês conhecem foram presas por racismo? Nenhum. E é inafiançável. Porque você consegue colocar como injúria racial. Então, o Congresso hoje está discutindo para que injúria racial se torne também um crime de racismo. É que tem uma diferença ali, né? Na questão de injúria racial e racismo que é para o gênero, né? O gênero. Você pegar uma raça, uma etnia e tal, e aí é mais difícil de caracterizar, né? Mas consegue. Consegue, mas assim... No Twitter tem gente ali que já sairia algemado, né? Então, e em estádio de futebol, então? Que é um atrás do outro. É. E aí, o cara... E aí acontece, por exemplo. Eu posso pegar um conceito que você sabe que está muito forte hoje, né? Várias manifestações, infelizmente. E aí, pode ser uma questão de atualidade. Você sabe aquele contexto. Você está vendo que aquilo está acontecendo. E aí é uma questão importante. Vamos lá. Temas sociais. Uma dica. Temas sociais. São sempre temas mornos. Mornos significa o seguinte. Você está lá no chuveiro. Está morno. Ele nunca é frio. Então, temas ligados à... A degradação, à segregação sócio-espacial, favelização, questão de feminicídio, pobreza, racismo... Ele vai... Ele vai oscilando. Vai oscilando. E aí... Sempre tem. Sempre está lá. Ele sempre está. Está morno. Então, por exemplo, no ano do Black Lives Matter, né? 2020. Foi um tema que... Ele é um tema... O racismo é um tema social. Mas ele ganhou força. Ele ganhou muita força. Então, ele estruturou. Foi lá em cima. Então, essa é a questão. Você acompanhar os temas sociais é uma dica que eu te dou. Acompanha os temas sociais. Os acontecimentos importantes que vão desencadear processos em cima daquilo. Mudança de lei, manifestos. Então, é isso. Temas sociais é uma dica que eu te dou. E é interessante que a gente faz isso em... Eu já ensinei isso para os alunos em questões de português, por exemplo. Muitas questões de português, assim como em outras matérias, ela tem um texto que é o texto de referência para as questões. É muito comum. E o que é o lance? Muitas vezes, quando o texto não é literário, e a gente tem a Lorena, que é traumatizada com o texto literário, que ela gosta muito da Clarice Lispector, ela gosta. Mas quando o texto é um texto, vamos dizer, informativo, como a maioria dos textos ali na prova, nas alternativas, com um pouquinho de bom senso e uma noção de mundo, você responde, sem saber exatamente, sem precisar interpretar de forma... Só pelas alternativas. Porque, por exemplo, você fala... Tinha uma matéria, uma vez, que era uma questão sobre... Era espaços compartilhados de trabalho. Que era uma questão do TJ. Eu lembro de um texto assim. É, era uma questão... Atualidades. Coworking é uma... Coworking. E aí, nas alternativas, ele te dava... Por exemplo, tinha uma questão lá que falava que favorecia a concentração e a... E é meio óbvio. Se você pensar, peraí, mas espaço compartilhado não favorece tanto a concentração. Tem uma galera. Então, assim, com um pouquinho de noção de se colocar ali, eu falava, peraí. Aí tinha uma outra que falava que aumentava o compartilhamento de informações. Eu falava, pô, é verdade. Pô, tá aqui, ô, me passa o pendrive aí. Tipo assim, você tá ali e tal. Então, com um pouquinho de noção. E isso dá pra fazer em muitas questões de outras matérias, simplesmente pelo contexto. Uma vez eu vi um outro texto que era sobre cigarro e tal. Cara, eu acho muito pouco provável ter alguma pesquisa falando que cigarro vai fazer bem. E você tem uma alternativa lá, que é essa dos extratores que você falou, que ela é muito bizarra? Que ela fala que o cigarro foi visto como uma ferramenta de, sei lá, de expansão na qualidade de vida. É meio bizarro, é meio óbvio, você entendeu? Então, né, uma noção de mundo... Mas o cara foi um monte de compulsivo e falou, não, é, o que eu quero, sabe? O que eu quero é isso aqui e pronto, mãe. Agora não tem a moda de cigarro eletrônico, né? Nossa, tem. Então, é isso aí, por exemplo. Esse é um tema quente. Fala-se muito disso. Tema quente. Por exemplo, cigarro eletrônico, porque é como se você fumasse 20 cigarros por dia. No Brasil é proibido, mas tá cheio, né, desse cigarro. Então, ele chega de forma irregular. Faz muito mal pra saúde, OMS falando, Anvisa falando, né? E a juventude, muita gente com isso. Então, é um tema que tá quente. Max, tá fervendo? Não. Mas tá ali, porque ele tá ligado à saúde, ele tá ligado à juventude, ele tá ligado à proibição de órgãos públicos. E pode acontecer um fato que faz esse tema crescer, né? Sei lá, pega algum... Sei lá, alguém muito famoso, com algum problema, o cara com efisema fumou, né, por causa do cigarro eletrônico, alguém famoso. E aí vai descobrir o cara fumar, e aí esse assunto volta, né? Aí, por exemplo, aí o que seria uma zebra? A zebra existe. E eu não jogo com zebra. É, porque aí é aposta. É aposta, eu não jogo com zebra. Mas é o seguinte, no método que a gente fala de atualidades, 80% dos temas, e foi isso que a gente fez no TJ, 80% dos temas, com certeza, dentro de um método, você vai conseguir acertar. Agora, numa questão igual essa. Mas, se cai, quem é o filho do artista? Isso é zebra. Zebrão. Isso é zebrão. Agora, o contexto, pra falar assim, a juventude, de 15 a 29 anos, aumentou em mais de 45% o uso. Isso, isso. Aí tem que estar nos 80. Tem que estar nos 80. Entendi. Então, é isso. Ou pode ser um fato, mas que me traga o contexto. Sim. Esse é o ponto. Então, o fato, o que que ele... Eu falo muito isso. O fato, ele tem que ligar o botão na sua cabeça. O fato, tem que ligar. Então, apertei, a sinapse tem que acontecer. Eu já sei um monte de conhecimento a respeito disso aqui. Agora, vamos ver o que ele vai cobrar. Agora, se ele apertar o botão e não ligar nada, é chute. Aí é chute. Então, a minha função é criar a sinapse. Aí, na hora da prova, tem que ligar o botão. Tem que fazer o botão. É isso. É isso. O cara fala... Beleza. A gente tem uma técnica que eu ensino pros alunos. Eu chamo de técnica da Tia Jerusa. Tem a Judite e tem a Jerusa. Essas duas que eu inventei no curso. A Jerusa é quando você pega um assunto, um tópico. E, por exemplo, a técnica da Tia Judite. Eu acho que eu posso contar isso aqui, né? Pessoal, acho que eu posso. Esse podcast já tá de milhões, né? De milhões. Porque ele já deu 450 dicas aqui. Eu vou ensinar essa ainda pra eles, quando você for responder questões. Técnica da Tia Judite é aquela... Você pegar cada alternativa de uma questão que você vai fazer e justificar a resposta. Por quê? Porque a Tia Judite fazia isso na escola, né? Ela fazia uma pergunta lá que era de sim ou não e coloca. Justifica a resposta. Justifica a resposta. Que era onde complicava o meio de campo, né? Só que é onde você realmente aprende. Então, você pega lá o tema da alternativa. Então, vamos supor, ela fala que tá errado. E aí você justifica. Não, isso aqui tá correto por causa disso e disso e disso. Você justifica a resposta. A Tia Jerusa já é a faixa preta, que é o seguinte. Deu o tópico e você pega, vai fazer uma questão. O tema dela é sobre, sei lá, questão do cigarro eletrônico, por exemplo, que a gente deu o exemplo. E aí você escreve tudo o que você sabe desse assunto. Ó, o Ministério da Fazenda tá... O Ministério da Saúde tá tentando bloquear a entrada disso aí. Isso vem do Paraguai, sei lá de onde vem. Tudo que você sabe. Eu não entendo nada porque vocês sabem e eu faço dieta de pouca informação. Mas vamos lá. E aí você vai escrevendo, ó, a faixa etária mais atingida é a de 15 a 23. Você nem leu a pergunta. Isso é pra treinar em época de posta. Não vai fazer isso no dia da prova. Mas pra você expandir. É isso que você fala de apertar o botão. Então, você escreve tudo o que você sabe a respeito daquele assunto. E aí começa a ficar interessante a coisa. Porque aí você vê que você, ó, você sabe muito a respeito daquele assunto. Faltou alguma informação, você vai complementando. E aí você amplia. E isso é uma forma ativa de estudo, né? Que você amplia só o que a questão perguntou. E aí depois você acerta a alternativa. Outra coisa que eu sempre fiz e eu acho que dá muito certo. Eu faço em folha sulfite. Então, vamos supor, o professor está explicando um assunto. Oriente Médio. Eu escrevo aquilo ali. Aí eu vou para outro assunto. Que a gente faz por mês ali. Aí eu esqueço essa folha. Começo outra. Aí o mês que vem você falou de Oriente Médio. Eu volto lá naquela minha folha de Oriente Médio. E escrevo. Por quê? No final, eu tenho a linha do tempo. Você criou o processo. Eu criei. Tudo o que aconteceu, tudo o que desdobrou ali, eu tenho. Sim. O que facilita, o que a gente estava falando, né? É como se fosse um fluxo. E aí eu ganho um entendimento. E a partir daquilo eu consigo acertar muito mais questões. E rever o assunto várias vezes. Para revisar é mais fácil. Então você vai complementando aquele material. Então você vai lá. Você escreveu um monte de coisa sobre a questão do cigarro. O cigarro eletrônico. Aí você vai em uma questão e cobra uma coisa que você não sabia. Você volta lá e anota. Ah, tem mais uma questão. Isso aqui causa câncer. Sei lá o que pode ser o risco, né? Exatamente.